Programa Roda Sertaneja, com Juliano Cesar. Oferecimento, se for Toyota, é Santa Emília. Savenhago, a rede forte do interior. O maior estoque de seminovos do Brasil é aqui. Vem pra Dante Renault. Seminovos top de linha com qualidade e procedência. É só na Gidai Nissan. Chegou a hora de você ter seu Corolla 2018 aqui na Santa Emília Toyota, onde você vai fazer seu grande negócio. Agora vou falar do novo Corolla, líder de vendas no Brasil. Mas quem vai falar a respeito é meu amigo Vitor, diretor aqui da Santa Emília. Corolla 2018, a sintonia perfeita. Motor, transmissão e suspensão. É isso aí, novo Corolla, só aqui na Santa Emília. Fazem toda a linha Toyota o seu test-drive. Nova linha Toyota, é isso aí. Sinta o Brasil em dirigir seu Corolla. É uma experiência insuperável. Se for Toyota, é Santa Emília e Ribeirão e Franca. Quer multiplicar suas compras sem pagar mais? Leve muito, muito mais. No Savenhago, você consegue. Com as promoções leve 3 e pague 2, super descontos na segunda e terceira embalagem e muito mais. Leve muito, muito. No Savenhago, suas compras se multiplicam. Compre também pelo site. As taxas continuam lá embaixo, aqui na Dante. Ao invés de 60, você paga apenas 48 parcelas, com zero de entrada e documentação grátis. Ideia Adventure. Voyage em Fox 1.6, completos por parcelas de R$ 6,99. Vem pra Dante! É na roda sertaneja que eu abraço o meu país. Pelos campos e cidades, faço o meu povo feliz. É modão e mulher boa que meu coração deseja. O meu Brasil está na roda sertaneja. Chega mais, me abraça e me beija. Eu sou da estrada e minha roda é sertaneja. Começando mais um Arena Barretão. Apaixonado hoje. Apaixonado? Pinga, farra e foguete? Meu pai! É isso aí, moçada do Brasil inteiro. Hoje eu estou aqui fazendo um programassa com essa dupla que arrebenta pelo Brasil. Bruno e Barreto! Oi a nós de novo, gente! Oi a nós aqui, rapaz. Nós já estamos virando sócios desse programa, hein, cara? Mas é isso que é bom. Muito bom. Porque o pessoal pede demais. Pede demais, bom demais. Pediu demais. Fala assim, traz o Bruno e Barreto de novo. E nós vorda sempre. Porque o programa foi um sucesso. Bom demais. O programa arrebentou de audiência. Tem que vir, né? O povo pediu, tem que atender, né? Tem que atender. É o que faz o nosso sucesso é o povo. Exatamente. Que prazer, que satisfação, moçada. A gente está feliz demais de estar de novo participando do teu programa. Cabelo não volta na cor normal mesmo, né? Não, deixa assim mesmo. Deixa... Olha, ele adotou esse estilo novo. Está trazendo gente nova aí, né? Hoje? Convidados? Hoje, convidados aí. O que está explodido pelo Brasil já. Léo e Rafael. Música estourada no Brasil inteiro. Léo e Rafael. Nós na área. Tudo bem, irmão? Prazer, satisfação em recebê-los aqui no Arena Barretão, viu? É a primeira vez que vocês fazem um programa em rede nacional. Assim não? Não pode ser o qual a hora que a gente está hoje. É a primeira vez, sim. É a primeira vez? E está com o Bruno Barretta aí. É bacana, hein? Esse parceria é legal. Vocês são de que lugar do Paraná? Somos de Londrina. Londrina? De Paraná pertinho aqui. Hoje a gente está em Maringá. Vocês estão com sucessos aí, né? Estamos correndo trecho, graças a Deus. Já, primeiramente, agradecer teu convite. Agradecer o convite dos nossos irmãos Bruno Barretta. Que isso, irmão. Que está hoje, está participando desse programa que a gente já acompanha. Já assistiu o primeiro, inclusive. A gente estava lá assistindo. E hoje estar aqui junto com vocês é uma honra, viu? Bacana. Bruno Barretta, vamos cantar o modão? Vamos. Chega o bambu, depois os meninos vão cantar o modão. Vamos começar, então, com a música romântica que a gente lançou. A primeira da nossa carreira. 40 graus de amor é o nome dela. Primeira romântica. Vamos lá. Agora sim, ó. A galera sabe cantar em casa. Vamos lá. Vamos. Uhul. Bruno Barretta para vocês. Vamos lá. Estou tentando, vou sair de você aos poucos. Me segurando, estou completamente louco. Esse seu jogo, não quero nunca mais jogar. O seu sorriso, eu vejo que não é sincero. Me desespero, aos poucos eu perco a paz. Não volto atrás, já não me vejo em seu olhar. O meu sorriso, eu inventei pra disfarçar. Parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar. Tá tudo bagunçado. Peito tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Uou, 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 uou. Tá tudo bagunçado. Peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. O meu sorriso, eu inventei pra disfarçar. Parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar. Tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Uou, 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 uou. Quero ver vocês. Tá tudo bagunçado. Quarenta graus de amor, febre de apaixonado. Uou, 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 uou. Tá tudo bagunçado. Peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Uou, 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 uou. Tudo rumo em Barreto. Alô, Brasil. Tudo bagunçado. A outra vez. Que música, né? Que é uma levada gostosa essa música, né? Essa tem uma romântica, hein? Romântica, essa daí é a primeira música romântica que a gente trabalhou. Sucesso essa música, viu? Graças a Deus a música. Pra sofrer de amor. Gosto muito. No lugar que a gente vai, a galera canta. Bom demais. Eu gosto muito. Enquanto tá bagunçado, é bom demais, né? Tá bagunçado, mas tem gerência. Que sucesso, né, rapaz? Que impressionante. Graças a Deus. Aí já tá lançando músicas novas, né? Pro 2017, tem um novo hit aí, não? Rapaz, tá vindo aí. Tá crescendo o trem. Lá se foi o Boi Cacor, do nome dessa moda. A gente soltou faz uns 20 dias aí. E a música tá surpreendendo aí. Tá com mais de 10 milhões de acesso. Tá batendo 10 milhões aí. E o pau tá caindo a pôr. Pode mais, né? Tá chique. Dando continuidade no trabalho. O artista estoura uma música. Depois a gente tem que vir com outras músicas de trabalho. Gravamos o DVD em Londrina. A gente espera gravar esse ano um novo DVD. Estamos pensando em gravar na capital, São Paulo. Olha, bacana, hein? E obrigado, obrigado pela participação do meu DVD. Um sucesso com a música. Modo raparigueiro. Modo raparigueiro. Modo raparigueiro. Estourado aí. Graças a vocês, a internet. Eu nunca tinha entrado na internet assim, né? Porque véio é meio difícil. Porque teve lá que tem aqueles, né? O cara posta com o dedinho pra cima. Quando é véio, tudo pra baixo. Aí lá. Não sobe um dedo, galera. No joinha. Impressionante. Mas canta aí o Boi com a corda aí. Vambora. Vamo lá então. Se bora. Se bora. Lançamento pra todo o Brasil com Bruno Barriga. É um novo hit, hein? Lá se foi o Boi com a corda. Eu quebrei minha promessa. Voltei a beber de novo. E é tudo culpa da galera. Me chocaram na piscina com o celular no bus. Motoristada rodada. Também já tá muito louco. E agora como é que eu faço Se eu vim escondido Se alguém postar uma foto eu tô E agora tô numa enrascada O número que eu lembro é o da minha namorada Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca Quase que me afoguei Mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra Assim que o povo acordar Eu me orar, eu vou embora Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca Quase que me afoguei Mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra Assim que o povo acordar Eu me orar, eu vou embora Você viu, rapaz? Que nós mistura sertanejo Alô, funk nejo aí, ó O nome do It Do Branco e Barreto Pra todo o Brasil É, o boi que acorda aí Quebra tudo E agora, como é que eu faço Se eu vim escondido Se alguém postar uma foto Eu tô E agora tô numa enrascada O número que eu lembro é o da minha namorada Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca Quase que me afoguei Mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra Assim que o povo acordar Eu me orar, eu vou embora Vai, tchai, vai Desce aí, Juliano Valmão e Vagabundo tá no funk aqui, ó Com o Bruno e Barreto Chique demais A outra Vou embora, eu vou embora Dá uma salva de pão, hein, Bruno e Barreto Bom, agora Queria que Os meninos aqui O Leo e o Rafael Parece que vocês estão com uma música Parece não Tá com uma música estourada aí Nas rádios aí Pra todo o Brasil, não tá? Uma não, Rafael É duas mesmo É duas É A gente primeiro lançou a música Sai do Mato, Veaco Foi a música de 2016 Tocou bastante Inclusive a gente teve em Barreto também Foi um sucesso lá A música O povo cantando tudo O povo saiu do mato mesmo Apitando E no final do ano, 2016 A gente lançou a música Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tchau Obrigado Rapaz, virou um hit na internet também Quem que é o cara que fala na internet? Vocês conhecem ele? Rapaz, aquilo lá na verdade difundiu pelo Derramado Derramado é um rapaz lá de Goianésia Amigo nosso Mas quem inventou o bordão Tchau Obrigado mesmo É um velho cowboy de Cambé Chama Velho Pagna Ô Velho Pagna Tô te esperando aqui no programa Arena Barretão Pra você contar a sua história Por que que virou esse hit na internet Tchau Obrigado Vambora Canta o primeiro sucesso de vocês Vamos lá Sai do mato Tchau Mulherada procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato Véia Que o boia Não tô nem aí Chama os cachorro cunhado E firma no braço Pro cê não cair Sai do mato Véia Que o boia Não tô nem aí Chama os cachorro cunhado E firma no braço Pro cê não cair Tchau Vai delejando Vem devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quê Se eu tô é faceiro Bambia red Vai pra cima boiadeiro Nasci pelado Tô vestido Sem andar E tô andando Sem falar E tô falando Reclama pra quê Estou bonita E o dinheiro ainda tá Tando a mulherada Procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato Sai do mato Véia Que o boia Não tô nem aí Chama os cachorro cunhado E firma no braço Pro cê não cair Sai do mato Véia Que o boia Não tô nem aí Chama os cachorro cunhado E firma no braço Pro cê não cair Sai do mato Sai do mato Véia Que o boia Não tô nem aí Chama os cachorro cunhado E firma no braço Pro cê não cair Sai do mato Véia Que o boia Não tô nem aí Chama os cachorro cunhado E firma no braço Pro cê não cair Sai do mato Véia Uma salva de palma Iitiu Como é que eu grito Muito bom Gostei Por isso que o nosso programa É o melhor programa Sertanejo do Brasil Porque aqui nós trai de tudo Aqui não tem aquela frescura Agora pode bater palma Não Aqui não Aqui é verdadeiro Aqui é descontraído Parece que nós tamo em casa E nós tamo em casa Nós tamo na fazenda Do Bruno Barreto Você viu Que bonitão irmão E aqui é bonitão Pensa as festas que você tem aqui Pensa as festas que você tem aqui Pensa as festas que você tem aqui Imagina Isso é festa demais hein Como é que é aquele trem que faz aí a balada DJ After Me desculpe Não Agora você me Repete por favor After Tá você tá com afta Isso significa quando acaba uma festa É o pós festa A galera vem Se chama after Olha Significa depois Depois da festa Ó depois que você pintou o gabilo Você fica numa frescura danada Eu fiquei americanizado E essa fazenda doceira Aqui você faz o after Ah diretão né É o pau caiu As meninas É Que bom Ali na piscina Ó a piscina Tá filmando Você viu a piscina de fronte ali pro Pro lago Aonde rola Ó não é nada pelado aqui Sai correndo na grana Pula no rio É que bacana E a polícia do outro lado esperando Aí volta pra trás de novo Olha eu tô aqui na fazenda do Bruno Barreto Aqui no estado do Paraná No norte do Paraná Aqui do lado de Maringá Eita É avião É tudo Ainda tem um Trator Você sabe falar esse Você já fez esse after também After já Já vi com menino aqui também Você é um caboclo que não vai atravessar o muro lá dos estates com essa barba Não A homem não deixa lá Não deixa não Não deixa de jeito nenhum Mas tá aqui tá bom Tá aqui tá bom né Tá bom demais Você sabe que nós íamos ter uns shows lá nos Estados Unidos lá agora Você foi? Não Nós íamos ter agora em 2017 Comecinho Março Graças a Deus que cancelou E não ia vender em outro lugar rapaz É Não ia pra lá não Eu já fiz Ele não queria ir por causa do avião Você já fechou lá? Já fiz Falei de cavalo Um abraço Eu já fiz lá em Boston Fiz em Long Branch E fiz em Newark Que é uma cidade onde tem muito brasileiro Muito paranaense Se não manda um abraço Porque tem a rede A internet Que pega Tem muita gente do norte do Paraná lá Bom demais Um abraço E enquanto você canta as suas músicas lá Se você for cantar o Farro e o Foguete Todo mundo vai cantar Com certeza Porque tem os clipes A internet joga pra lá E a brasileira de Araiada lá É muito fã E no norte do Paraná Eles batalham muito lá Tem muita gente que é Do Paraná que é Batalha duro Saiu daqui mais de 10 anos 20 anos Tem paranaense que tem churrascaria lá em Newark Que eu não lembro o nome Mas da churrascaria Tem gente que dirige caminhão Trabalha lá de Na luta mesmo né E muita gente sofrida Que tá lá nos Estados Unidos E que Tá lá pelejando pela vida né Porque é um sonho E o sonho vai ser realizado Se Deus quiser viu A hora que vocês ganham uns troquinhos Vocês vão entrar pra cá Pro norte do Paraná Vamos cantar mais uma aí Bruno Barreto Pais vamos fazer ué Vamos fazer um Tô um pouco me lixando Outra música Que a gente trabalhou também Uma música boa demais Tchau Faz exatamente 12 meses Que você não liga Não responde Me ignora Sumiu da minha vida Disseram hoje mesmo Que caso Em vez de chorar eu decidi Já reservei a mesa Que hoje eu comemoro Um ano de tristeza Ganhei de presente Só saudade Ai Tá bem enroscada e desapeio Essa notícia me abalou Mas já tô bem melhor E se acaso a tristeza Solidão até na porta Vamos mandar vazar Desce um engrandado de cerveja Pode subir na mesa Que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Baixa as portas dessa Que hoje eu tô pagando Desce um engrandado de cerveja Pode subir na mesa Que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Baixa as portas dessa Que hoje eu tô pagando E só tá começando Chora gaiteiro Vai Enfim Tá bem enroscada e desapeio Essa notícia me abalou Mas já tô bem melhor E se acaso a tristeza Solidão até na porta Vamos mandar vazar Desce um engrandado de cerveja Pode subir na mesa Que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Baixa as portas dessa Zona que hoje eu tô pagando Desce um engrandado de cerveja Pode subir na mesa Que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Baixa as portas dessa Zona que hoje eu tô pagando E só tá começando Bruno e Barreto Quebrando tudo aqui no Arena Barretando Desce um engrandado de cerveja Pode subir na mesa Pode subir na mesa Que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Baixa as portas dessa zona Que hoje eu tô pagando E só tá começando Oh, 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 oh Oh, Bruno e Barreto Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais Arena Barreta pra vocês Então, cê vai aí Daqui a pouquinho a gente volta E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bar do Peixinho, o primeiro restaurante de peixes e frutos do Mar em Ribeirão. É reconhecido pela culinária em sabor inigualável. Há mais de 40 anos nos Campos Elíseos, o Bar do Peixinho é aberto todos os dias com promoções no Happy Hour e opção de delivery para você e toda a família. Tradição e sabor em peixes é no Bar do Peixinho, o tradicional. Rua Luiz Barreto, 299, nos Campos Elíseos. A qualidade multibife vocês já conhecem. Especializada na manipulação em carnes in natura para seu restaurante, cozinha industrial, hospital, empresa fornecedora de refeições coletivas ou para seu churrasco. A multibife rastreia seu produto desde o campo até a sua mesa, levando sabor e muita qualidade. Não é isso, Juliano? Exatamente, meus amigos. Estou aqui curtindo essas carnes maravilhosas. Aqui com o meu grande amigo, diretor da multibife, Geraldo. É isso aí, Juliano. Nosso compromisso é com a qualidade. Qualidade é multibife. Multibife. Multibife, a marca do corte de carne. Claro Shopping foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares. Com genuíno sabor e composto por ingredientes do mais alto padrão de qualidade, o Claro Shopping possui fórmula exclusiva nas versões Pilsen, Vinho e Afro. Com fábricas em Ribeirão Preto, Goiânia e Catalão, a bebida é distribuída para todo o país. Para todas as ocasiões, a melhor pedida é Claro Shopping. Acesse claroshopping.com.br e conheça a loja mais perto de você. Churrascaria Bandeirantes. O bom gosto e a qualidade dos produtos, aliados ao prazer de servir bem. Com almoço e jantar, a Churrascaria Bandeirantes dispõe de um amplo espaço com play-ground para as crianças. Desfrute das melhores carnes. Variedades de saladas. E deliciosas sobremesas. Churrascaria Bandeirantes. Há 40 anos dando gosto à vida. Via Ayanguera, quilômetro 303. Telefone 164141 2035. Primeiro feirão nacional Nissan na Gidae. Aproveite as melhores condições do mercado. Nissan Kicks SV com câmbio CVT por apenas R$ 84.900. Com taxa zero e supervalorização do seu usado. Corra, porque é só até sábado na Gidae, Nissan. Autoescola Neves. Referência na formação de novos condutores em Ribeirão Preto. A Autoescola Neves capacita motoristas para dirigir carros, motos, ônibus e carretas. Possui estrutura física, tecnologia e frota nova. Com instrutores treinados e atualizados para o melhor aprendizado na sua primeira habilitação. Autoescola Neves. A melhor, com 4 unidades em Ribeirão. A La Rodas Auto Center. O diferencial para o seu auto, com 3 lojas em Ribeirão. A La Rodas oferece o melhor para os seus clientes em rodas de liga. Molas esportivas. Pneus. Pneus do Run Flat. Produtos nacionais e importados. Serviço de qualidade e confiança é com a La Rodas. Há mais de 30 anos. O maior showroom de Ribeirão. Unidades na Independência 1530 e na Silveira Martins. A La Rodas Auto Center. Quer multiplicar suas compras sem pagar mais? Leve muito, muito mais. No Savenhago, você consegue. Com as promoções Leve 3 e Pague 2. Super descontos na segunda e terceira embalagem e muito mais. Leve muito, muito mais. No Savenhago, suas compras se multiplicam. Compre também pelo site. Que demais! Ô, moça, vamos cantar essa música nós tudo aqui. Vamos lá, vamos bacalhar. Vamos bacalhar. Alô, Brasil! Alô, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Alô, Morte e Nordeste. Vamos lá, Alô, Goiás! Quem me adianta? Cidade da felicidade. De não me acompanhar. Adeus, Paulistinha do meu coração. Tá pro meu sertão. Eu quero voltar pela madrugada. Quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar com satisfação. A rei e o burrão, cortando o estradão, sai a galopar. E vou escutando o gado errando, sabia cantando no jequitivar. Alô, saudade da minha terra. Alô, Minas Gerais. Alô, Passo. Alô, Ribeirão Preto. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, fico arrependido por ter te deixado esta nova vida. Aqui na cidade, de tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Sou aqui cantando, de longe escutando. Alguém está chorando, tô rádio ligado. Voltando aqui no Arena Barretão, que essa música é a saudade de minha terra, que é um clássico do Goiá. Alô, Coromandel, Minas Gerais. É a terra do Goiá, grande compositor. Bom, hein? Deixa eu tomar um tereré desse aí. Essa é a não tá lavada. É aqui porque é pra falar, porque aqui tem que cuidar. Tereré, gente, é a bebida lá do MS. Pedreirão, você. Colocou de pedreiro. Esse aqui você pode derrubar mesmo. O cara, quando é ele assim, encheu o laje. O tereré é diferente de café. É um chimarrão gelado. Chimarrão country. Tá com um gosto de água só. Ó, demais. Tem até escorpião aqui, ó. Nós estamos aqui na fazenda do Bruno Barretos, hoje com convidados, que é o Leo Refahel. Daqui a pouco tem mais um convidado aí também, que é o... Gabriel Lourenço. É, o Gabriel Lourenço. Para mim, ele vai vir aqui. Enquanto isso, o Leo Refahel canta mais uma pra nós? Bora. Vamos embora. Vamos embora. É o Tchau Obrigado, então? É o Tchau Obrigado? Tchau Obrigado. Gente, vocês sabem que aí na internet rola o Tchau Obrigado aí, que é de um rapaz de Cambé. Que é o... Como é que é o... Velho Pagno. É aquela voz que você vê. Tchau Obrigado. É. É o Velho Pagno. O Derramado fala demais também, o Derramado. É, o Derramado lá do Goiás, mas quem criou foi o Velho Pagno. E o Gritinho? Que 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 eu? Deixa o Gritinho bem na cidade do Bruno aí. Você tá novo. Ó, esse programa aqui com certeza vai ser um dos maiores audiências. Todo mundo vai comentar desse programa, porque é a vontade. Nós estamos aqui num lugar maravilhoso. Uma fazenda aqui no norte do Paraná. Nas proximidades aqui da cidade de Maringá. E perto de Londrina também. Nós estamos no norte, nós estamos num dos lugares mais gostosos do estado do Paraná. Eu acho aqui, essa região, sinceramente, uma das regiões mais bonitas e mais gostosas pra se viver do Brasil. Porque aqui tem de tudo. Pra quem gosta de fazenda, de qualidade de vida, né? O norte do Paraná nos oferece tudo, né? A topografia é bonita também. Não é morro nem tão reto, então é bem legal. É. Ele falou ali, tipografia, é porque o Caboclo estudou mesmo. Tipografia. Tem dois anos que ele tá estudando. Tipografia. Ele gastou tudo o vocabulário, Rafael. Ele gastou... Tipografia. Caboclo gastou. Vamos lá, então, vamos lá. O clima bacana. Vambora. Solta o tchau vídeo aí. Vambora. Se eu ligo a sete, ela não quer atender. Mando mensagem, chamando pro cinema. Não quer me responder. Já tô ficando cansado e dou uma perna da bandida. E a danada só diz não. Você tá pensando que eu vou te esperar por toda a vida. Com certeza sou que não. Agora que sai da balada. Aí você liga toda descabelada. Chapada de birim. Depois que bebe e enche a cara. Aí que é carinho. É terminar a noite na cama do gordinho. Mas o gordinho tá em outra mulherada. Virou mato. Ei, querida. Tchau, obrigado. Esse gordinho tá pra frente. O moleque tá estourado. Ei, querida. Tchau, obrigado. Mas o gordinho tá em outra mulherada. Virou mato. Ei, querida. Tchau, obrigado. Esse gordinho tá pra frente. O moleque tá estourado. Ei, querida. Tchau, obrigado. E o gordinho, o gordinho. Arrojou. Tchau, obrigado. E se eu ligo a sete, ela não quer atender. Mando mensagem, chamando pro cinema. Não quer me responder. Já tô ficando cansado de tomar a perna da bandida. E a danada, só deição. Você tá pensando que eu vou te esperar por toda a vida? Com certeza, só que não. Agora que sai da balada. Aí você liga toda descabelada. Chapada de birim. E depois que bebe, enche a cara. Aí que é carinho. Já terminar a noite na cama do gordinho. Mas o gordinho tá em outra mulherada. Virou mato. Ei, querida. Tchau, obrigado. Esse gordinho tá pra frente. O moleque tá estourado. Ei, querida. Tchau, obrigado. Mas o gordinho tá em outra mulherada. Virou mato. Ei, querida. Tchau, obrigado. Esse gordinho tá pra frente. O moleque tá estourado. Ei, querida. Tchau, obrigado. É isso aí, uma salva de pão, mulher, rapaziada. Tchau, briga. Tchau, briga. Como é que é? Essa música tem uma história bem legal, Juliano. Isso que é legal dessa amizade que a gente tem. Essa música eu fui um dia na casa dos meninos, não na fazenda, lá na casa mesmo, fizeram um churrasco. Eu apresentei essa música e eles deram uma opinião que valia muito pra gente. Falaram, cara, lança essa música que é sucesso na seta. E a gente escuta, né? Porque, pô, vindo deles que estão rebentando no Brasil inteiro. Tem um bom gosto, né? Aí a moda é boa, a moda é boa. Tchau, briga. O que vocês vão trazer agora de convidado aí? Rapaz, vamos trazer um garotinho aqui, o nome dele é Alan. O rapaz é fã do Léo Rafael, fã do Bruno de Barreto. Vem aqui, Alanzinho. Chega pra cá, Alan. Uma salva de pão, pão. Oi, cabozinho do Paraná. Toca aí, cumprimenta a galera toda. Você tá bom? Alan, vai lá cumprimentar o Léo Rafael, Juliano César. Aê, ó, tá no estilo, hein? Tá no estilo, hein? Tá traiado. Tá traiado mesmo, mano. Tá bom, Alan, beleza? Ele é cercendo aqui do ladinho aqui, ó. O bicho é sertanejo. Dá um oi pra galera aí. Dá um oi. Oi. Aê, pode ir. Quantos anos você tem? Sete. Sete anos, rapaz. E diz que é fã do Bruno de Barreto, rapaz, do Léo, rapaz. Eu canto todas as músicas. E ele vai cantar uma música do Bruno de Barreto aqui agora, né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer a nova? Pode ser? Lá se foi o boi que acorda, você canta? Rapaz, vamos lá então. Vamos embora, que legal. Vamos, vai me fazer passar vergonha aqui, hein? Participando com o Bruno de Barreto aqui, o fãzinho do Bruno de Barreto. Vamos assim, ó. Lá se foi o boi que acorda, eu quebrei minha promessa. Voltei a beber de novo, é tudo culpa da galera. Me jogaram na piscina com o celular no bolso, motorista na rodada. Tá muito louco, agora como é que eu faço? Se eu venho escondido, se alguém postar uma foto, eu tô. Agora tô numa enrascada, o número que eu leio é o da minha namorada. Alô, uma salva de palmas! Muito bom. Muito demais. É emocionante, né, ô Barreto? A gente fica muito feliz, né? Você ter um fã nessa idade, essas coisas que a gente colhe de bom, né? Às vezes a pessoa faz fama, faz sucesso, mas quando agrada uma criança, eu acho que é emocionante pra qualquer pessoa, pra qualquer artista, né? E a gente tem que responder a ele, porque amanhã ele vai ser um futuro artista, um futuro doutor, um motorista bom de caminhão. Também, pra falar nisso, eu queria mandar um abraço a todos os caminhoneiros de todo o Brasil, né? Porque a gente tem um fã-clube, tem mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de caminhoneiros no Brasil. Olha só pra você ver. Transporta o programa do nosso Brasil, né? A gente faz o Brasil andar. Isso aí, muito mais. Só que meu pai é caminhoneiro ainda, né? É caminhoneiro ainda. É, ele pilota o nosso caminhão aí, pelo Brasil e afora aí, nos shows que a gente faz. Ele que leva a estrutura e ele trabalhou 30 anos de caminhão, é, empregado pros outros até chegar, a gente acontecer o sucesso nosso aí, ele veio trabalhar com a gente. Que bacana, que orgulho, que satisfaz. Como é que chama o seu pai? Ednei. Sereno. Quer riar, Sereno. Quer riar. Quer riar, Sereno, cobra, papaterra. Eu, Sereno, véi. Um abraço pra você, viu? Que Deus te abençoe. E parabéns pro seu filho, pro seu duplo aqui que faz um sucesso. É isso aí, o retorno. E daí, daqui a pouco você não vai pilotar mais caminhão. Vai pilotar avião. Eita mais. Agora eu vou cantar uma música minha aqui. Me presta um violão aqui pra mim. Ok, eu vou aqui mesmo. Vou pegar seu lugar aqui agora, hein? Vou cantar o cowboy vagabundo, porque o pessoal gosta muito. E pede pra cantar, né? Mas quando tem muito cantor bom, não dá tempo da gente cantar. Porque a gente tem que mostrar o Alain, por exemplo. Já chegou moendo tudo, né? Chegou acabando com tudo. Vamos morar, vamos cantar aqui o cowboy vagabundo. Você por muito tempo teve tempo de ficar comigo. Dizia que cowboy, você dava certo nos Estados Unidos. Jogava as minhas botas na banda. Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo, porque só trabalhava por dia apenas oito segundos. Seu pai, você não vai, você não vai, você não vai, você não vai. De ver você me implorando, amor Aquele merda que eu era Que não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido Alô! Eu chorei demais! Alô, moçada! Calvão e vagabundo! Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Bruno e Barreto pra vocês As taxas continuam lá embaixo aqui na Dante Ao invés de 60 você paga apenas 48 parcelas com zero de entrada e documentação grátis Uno Way, Picasso e Siena Fire por 48 parcelas de R$ 5,99 Vem pra Dante! Quer multiplicar suas compras sem pagar mais? No Savenhago você consegue com as promoções leve 3 e pague 2 Super descontos na segunda e terceira embalagem e muito mais No Savenhago, suas compras se multiplicam Compre também pelo site A La Rodas Auto Center O diferencial para o seu auto Com 3 lojas em Ribeirão A La Rodas oferece o melhor para os seus clientes Em rodas de liga Molas esportivas Pneus 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 Run Flat Produtos nacionais importados Serviço de qualidade e confiança é com a La Rodas Há mais de 30 anos O maior showroom de Ribeirão Unidades na Independência 1530 e na Silveira Martins A La Rodas Auto Center Autoescola Neves Referência na formação de novos condutores em Ribeirão Preto A Autoescola Neves capacita motoristas para dirigir carros Motos Ônibus E carretas Possui estrutura física Tecnologia E frota nova Com instrutores treinados e atualizados para o melhor aprendizado na sua primeira habilitação Autoescola Neves A melhor Com 4 unidades em Ribeirão Churrascaria Bandeirantes O bom gosto e a qualidade dos produtos Aliados ao prazer de servir bem Com almoço e jantar A Churrascaria Bandeirantes Dispõe de um amplo espaço com playground para as crianças Desfrute das melhores carnes Variedades de saladas E deliciosas sobremesas Churrascaria Bandeirantes Há 40 anos dando gosto à vida Via Ayanguera, quilômetro 303 Telefone 164141 2035 Claro Shopping Claro Shopping foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Com genuíno sabor e composto por ingredientes do mais alto padrão de qualidade O Claro Shopping possui fórmula exclusiva nas versões Pilsen, Vinho e Afro Com fábricas em Ribeirão Preto, Goiânia e Catalão A bebida é distribuída para todo o país Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Shopping Acesse claroshopping.com.br E conheça a loja mais perto de você A qualidade multi-bif vocês já conhecem Especializada na manipulação em carnes in natura para seu restaurante, cozinha industrial, hospital, empresa fornecedora de refeições coletivas ou para seu churrasco A multi-bif rastreia seu produto desde o campo até a sua mesa Levando sabor e muita qualidade Não é isso, Juliano? Exatamente, meus amigos Estou aqui curtindo essas carnes maravilhosas Aqui com o meu grande amigo, diretor da multi-bif Geraldo É isso aí, Juliano Nosso compromisso é com a qualidade Qualidade é multi-bif Multi-bif, a marca do corte de carne Tem sou Renault, tem sou Dante Sandero Vibe por parcelas de R$ 5,99 Nova Duster por parcelas de R$ 6,99 Captur 1.6 com câmbio CVT a partir de R$ 79,900 E bônus de R$ 4.000 do seu usado Vem pra Dante Bar do Peixinho O primeiro restaurante de peixes e frutos do mar em Ribeirão É reconhecido pela culinária em sabor inigualável Há mais de 40 anos nos Campos Elíseos O Bar do Peixinho é aberto todos os dias Com promoções no Happy Hour e opção de delivery Pra você e toda a família Tradição e sabor em peixes é no Bar do Peixinho O tradicional Rua Luiz Barreto, Rua Luiz Barreto 299 Nos Campos Elíseos Voltando aqui na área na Barretão Super especial com o Bruno Barreto Léo Rafael e convidados Também tem o Gabriel Lourenço Que tá chegando aqui Já sentou aqui com a viola O programa hoje é um dos melhores programas Sertanejo do Brasil Porque a gente traz gente de qualidade Dá espaço pra todo mundo Além de trazer a nova geração Da música Sertanejo A gente traz os antigos Que a gente já trouxe todo mundo aqui A gente já trouxe de Mamã na Caducana aqui Tudo bom, irmão? Bom demais, né, rapaz? Estamos trazendo aqui hoje O Gabriel Lourenço Grande amigo nosso aqui de Maringá E pensa no menino que canta, rapaz Tá bom, irmão? Lourenço Você não é aquele cara do camarote Que aparecia lá no Pânico É aquele rapaz É Lourenço, mas aquele Deu cana e vazou no mundo Fazer só uma panca aqui Não, porque aqui o menino Chama Lourenço, mas é cantor De música Sertanejo E canta bem Não tem esse negócio de camarote não, né? Alguma coisa nós tentamos fazer Queria agradecer primeiramente ao Barreto E ao Bruno também A oportunidade E você também, Juliano Acompanha aí na internet Tudo que você posta lá Eu já tô assistindo E acompanha o seu trabalho O Bruno Barreto Nem se fala, né? Sou fã demais dos caras E vão fazer uma moda aí Espero que seja do abraço A posição dele, hein? E fiz a seleção Com a chonada dos RQs Modão do Tião Cê é louco, cachoeira Tô bebendo é de torneira Hoje eu fecho esse boteco Sai plantando bananeira Hoje o esquema tá marcado com a Pique Ela é minha amiga Eu não posso falhar Arrumei um lugarzinho adequado pra nós dois Se não sabe onde é Já vou te falar É no boteco que nós vai parar Botei vintão na jukebox E fiz a seleção Com a chonada dos RQs Modão do Tião Cê é louco, cachoeira Tô bebendo é de torneira Hoje eu fecho esse boteco Sai plantando bananeira Vintão na jukebox E minha seleção Com a chonada dos RQs Modão do Tião Cê é louco, cachoeira Tô bebendo é de torneira Hoje eu fecho esse boteco Sai plantando bananeira É o Arena Barretão É quebrando tudo com Gabriel Londres Boa salva de pão Tchau demais Tchau demais Tchau, obrigado Menina cantor e compositor Essa música é sua? Essa letra é sua? Essa música foi a primeira que a gente lançou Pra começar alguma coisinha Agora que a gente tá gravando mais música A gente gravou uma música com o Bruno e o Barreto também Tivemos a felicidade de gravar uma música com eles Que foi a hashtag Estouro Hashtag Estouro? É Canta um pedacinho, Bernardo Posso cantar um pedacinho? Hashtag Estouro Vamos lembrar o refrãozinho, tá bom? Fechou Eu vou ensinar a você aprender a viver uma vida de luxo Te pego na sua casa Rumo a balada mais top do fluxo Chegando de importar do lançamento mais caro até o momento Pode ficar à vontade vai observando que é investimento Roda a cromada de espelho pra ela arrumar o seu vestido curto E o ouro levanta a moral transformando de bela mais top do mundo Eu vou te apresentar o melhor que a vida te oferece Taça de ouro ou de prata, chama as amigas e bate o Marcel Hashtag Estouro Da noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag Estouro Da noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Gabriel Lourenço Ô Bruno Barrito, aí você tá vendo, muita gente se inspira em vocês, né? Já, né? De dois anos de carreira O pessoal quer mandar música pra você? Muita gente manda moda pra vocês aí? Bastante, viu rapaz? É só no meu celular, acho que pra olhar assim que eu tô precisando Só que preciso de um tempinho aí, tem uma 100 Rapaz, diariamente a gente recebe várias A gente procura escutar o máximo possível Porque não dá pra escutar tudo Não dá, não dá Você pode ficar o dia inteiro que chega muita moda Graças a Deus, né? Chega bastante moda E a música também, ô Juliana, eu acho assim que ela tem o endereço certo também Entendeu? Às vezes você recebe ali e você não gosta da música Depois você gosta, resolve gravar Então é assim que acontece Não adianta, se for pra ser de outro cantor, de outro artista Vai ser de outro artista Porque o compositor não manda só pra gente Manda pra vários artistas, né? Gente, hoje vocês estão vendo que o programa tá diferente Aqui, né? O programa, nós estamos na fazenda aqui do Bruno Barreto Aqui, no Norte do Paraná Estado gostoso, maravilhoso O Bruno Barreto tá recebendo convidados como o Léo Rafael Que tá aqui do lado O tchau, obrigado aqui Top de linha Também trouxe o menino aqui, o Gabriel Lourenço E nós gravamos uma música Vamos cantar uns pedacinhos Que eu também tive que gravar uma música na balada Desse trem de balada aí Se bem que eu vou pouco na balada, né? Tem que fazer o que o povo quer, né? Tem que fazer o que o povo quer, né? Mas vamos ver se a banda Sua banda ensaiou já a música Vamos lá, uma outra Da outra vez que vocês estiveram aqui Estava ensaiando Estava ensaiando ainda Agora vai sair Será que sai? Vai, sai, sai Porque na outra eu passei vergonha aqui, hein? Modo raparinheiro que tá estourado aí Por todo o Brasil Com o Bruno Barreto, o Juliano Certo Os meus amigos na balada E eu vendo novela em casa Agarrado na almofada Eu nunca faço nada E quando saio pra jantar De vez em quando um cinema Tô com saudade dos esquemas Vou dar um fim nesse problema Eu vou cair na parra Daqui pra frente Não penso na gente Eu resolvi, vou fazer diferente Só vou pensar em mim Agora eu tô solteiro Tô torrando dinheiro Porque eu ativei Meu modo raparigueiro Gritinho, gritinho Aê, uma salva de palma, pô Modo raparigueiro aí Ó, é bacana demais Hoje tá uma roda gostosa Então você tá trazendo seus convidados Porque o programa tá bom por causa disso Porque eu vim aqui Saí lá do Estadão de São Paulo Pra vir fazer Vê de avião? Epa, lógico Aí o Anelio tem As coisas melhorando, né? Graças a Deus Ah, pra mim melhorou bastante, né? As coisas O Carles me proporcionou isso aí, né? Andar de avião Foi a primeira vez, viu, Carles? Vem cá, chega Senta aqui um pouquinho Perto de mim aqui, ó Pra nós falar um pouco Do grupo Explosion Carles, uma salva de palma pro Carles Uma salva de palma Bacana pra esse cara Esse camarada aqui é bacana Que é gente boa demais Carles é o descobridor de grandes talentos Né? Já descobriu muita gente boa Foi da época do Hugo Pena e o Gabriel Que fez um grande sucesso Que foi aquela música da mala Da coisa, né? Depois a dupla terminou E ele veio aí Descobriu aí Essa dupla que tá arrebentando pro todo o Brasil Que já é consagrada Em dois anos É difícil acontecer isso aí Mas assim, com qualidade Com muito trabalho Muita garra E eu vou te falar uma coisa pra você Você é um dos empresários mais queridos do Brasil É um prazer você estar aqui E eu fiquei muito feliz De você convidar o Juliano César Pra vir aqui até Nessa fazenda maravilhosa Pra, na verdade Homenagear o Bruno Barreto Ô Juliano, obrigado pelo carinho E na verdade A gente não descobre nada sozinho, né? No caso do Bruno Barreto Tem o meu sócio que tá aqui O Zé Carlinho Que é seu amigo também Cadê o Zé? Chega aqui o Zé também Chega aqui, Zé Carlinho Eu tava em São Paulo Quando o Ricardo mostrou pro Zé a dupla Eu tava na gravação do DVD do Vitor Léo Em São Paulo Aí o Zé mandou O Zé mandou a noite Você tá bonita, corado Senta aqui, senta aqui Senta aqui, Nô Então, é um casamento aqui Que deu certo Já de quase cinco anos E a gente vem Com muito trabalho Com muita dedicação Com muito amor ao que a gente faz Conseguindo apresentar Grandes resultados aí No mundo da música E, claro, isso só é possível Porque a gente fica rodeado De pessoas do bem De pessoas que fazem as coisas acontecer De pessoas que têm energia boa E, então, assim Ninguém faz nada sozinho Talvez a gente aparece um pouco mais Porque a gente é entrão, né? A gente vai lá no Explosion Se relaciona com todo mundo Aliás, um abraço E um beijo grande Pro nosso grupo, né? Explosion Music O líder é o Marcelo Marcelo Camargo, né? Trinta mil alqueire de cana Do lado de Ribeirão Preto, hein? É uma potência Vamos dar um abraço também pro Ricardão Que tá ali, ó Quietinho ali O Ricardo é assim O Juliano Ele descobre E vai jogando Pro Zé e pro Carless Agora descobriu o Gabrielzinho Lourenço É, ele vai Você vai fazer na base Do futebol Não tem o caça-talento? É ele Nós temos uns caça-talento Esparramado pelo Brasil Mas eu queria Só fazer um breve Agradecimento aqui Muito especial A um cara que a gente gosta muito Ele tem ajudado muito o Barreto Nessa história do medo de ele voar Que é o comandante Júlio Que tá aqui com a gente O Julião Que foi responsável hoje Pra fazer essa ponte aqui E ceder aqui o espaço pra gente Então, Julião Obrigado de coração Pelo carinho E por ter conseguido aqui Que tudo isso se realizasse Exatamente, Julião Só vou com ele Agora tá aqui o nosso amigo Zé Carlos Que é o também Hoje você Se você só sobrevive de música Hoje eu tenho algumas outras funções Porque a pessoa Batalha, luta Mas assim O que que Além de Tem um empresário Que você que vai pro ataque Vai pra campo Se relaciona E tem o Zé Que fica ali no ponto de apoio Tem que ter essa cumplicidade, né? É verdade, Juliano Que sozinho É difícil a gente Tocar mais que um artista Aí o Carles Vai pra estrada E eu fico no escritório Que é mais gostoso No ar Ele sofre um pouquinho mais que eu Vai pra estrada Trabalhar E o Zé fica de boa Então, esse Esse casamento Esse entendimento, né? O primeiro Primeiro ponto Que deu certo Foi que não existe vaidade, né? Então, cada um sabe o que faz Faz bem feito Procura fazer E claro, né? A gente queria trazer você pro escritório Mas não é fácil não, hein? O passe tá pesado Marcelão Libera aí, Marcelão Libera aí Gente, uma salva de palmas Pra esses dois camaradas aqui Que faz a música sertaneja acontecer Que é o Carles e o Zé Carlos Tá bom, gente? É isso aí Bruno Barreto Vamos aproveitar Que tá os dois aqui Pra gente encerrar o programa Com chave de ouro Vamos E eu já quero agradecer a vocês Por esse carinho Falar do Parque do Parque do Peão Vambora Vamos embora Sorte a lado Do Bruno Barreto Farra e foguete Todo mundo cantando Vamos lá, então Simbora Vamos embora, vai Alô, matriz Produção Até que enfim Até que enfim eu falei Eu ia chorar Era pra tomar uma Alô, Brasil Muito obrigado Até a próxima vez Se Deus quiser Valeu, Bruno Barreto Na paz de nosso Senhor Jesus Cristo Valeu, gente Valeu Foi bom de uma salva de palmas Pra todo mundo Um beijo pro seu Dá um gredido Tchau, obrigada 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 Nissan Kicks SV com câmbio CVT Por apenas 84.900 Com taxa zero e supervalorização do seu usado Corra, porque é só até sábado na Gidai Nissan É na roda sertaneja Pelos campos e cidades Faço meu povo feliz É modão e mulher boa que meu coração deseja O meu Brasil está na roda sertaneja Chega mais, me abraça e me beija Eu sou da estrada e minha roda É sertaneja É sertaneja Programa roda sertaneja com Juliano Cesar Oferecimento Se for Toyota É Santa Emília Save em água A rede forte do interior O maior estoque de seminovos do Brasil é aqui Vem pra Dante Renault Seminovos top de linha Com qualidade e procedência É só na Gidai Nissan Vem pra Dante Renault